Uma das áreas que mais incomodam as mulheres que têm pele madura é a área dos olhos. Ali é que vai começar a aparecer as primeiras linhas de expressão, pés de galinha e as rugas. Todo cuidado ainda é pouco. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Muitas das vezes a mulher chega aos 40, aos 50, aos 60 anos, olha para o espelho e não gosta nada do que vê. O que ela vê é reflexo de um bom tempo da vida que ela não cuidou, que ela não fez simplesmente nada. Conheço muita, muita gente que simplesmente acha que é uma grande besteira cuidar da pele. Então só veio a cuidar depois que completou 40 anos. Bom, o estrago já está feito e aí o que você vai fazer é uma manutenção do que se encontra hoje. Se você quer preservar a sua pele, se você quer deixar o seu rosto com uma pele saudável, e não estou falando pele sem ruga, eu não estou falando de pele sem marcas de expressão, porque isso refere-se à sua experiência de vida. A mulher madura, ela não vai ser aquela mulher com aquela carinha de 20, porque ela já passou dessa fase. Então agora ela é uma mulher madura. Ela é uma mulher que tem uma pele madura. Ela vai ter linha de expressão sim, ela vai ter rugas sim, mas ela vai ter uma pele saudável, uma pele tratada. E voltando a falar da área dos olhos, que é o objetivo deste vídeo, eu quero dizer pra você que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer qualquer tipo de remoção de maquiagem ou qualquer limpeza. Quando a gente se maquia, a área dos olhos é uma das áreas mais destacadas, né? A gente usa máscara de cílios, a gente usa delineador, sombra, vários tipos de sombra, inclusive. Primer para os olhos, corretivo na área das olheiras, pó pra selar esse corretivo, ou seja, essa nossa área dos olhos, ela recebe muita atenção e muito produto. Os produtos ficaram lindos, a make ficou pronta, mas chegou em casa, tá na hora de tirar a maquiagem. Trouxe um produto que vai te ajudar a auxiliar a retirada na área específica. Por quê? Porque você deve evitar esfregar. É uma pele muito sensível, é uma pele que já está flácida, com o tempo vai ficar mais ainda, a pálpebra vai cair, então você tem que evitar essa fricção, evitar esfregaço nessa área. Então, olha, eu queria te mostrar esse produto aqui da L'Oreal. Ele é um demaquilante bifase. Se você gosta de usar produto à prova d'água, ele é perfeito, é excelente pra isso. Ele retira sem agredir. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um deles pra você dar uma olhada. Você pode remover a maquiagem dos seus olhos de duas formas. Ou com o algodão embebido neste removedor, ou no lenço removedor de maquiagem embebido neste removedor. Então, eu vou fazer com o algodão mesmo, tá? Então, olha, eu peguei aqui o algodão. Eu, por acaso, gosto muito de usar esses algodões quadradinhos, mas se você não tiver, são aqueles estufos mesmo, tá? E, olha, a gente balança o produto. Vamos colocar aqui, ó. Eu conto mais ou menos... Eu conto mais ou menos umas 10 gotas. Não começa esfregando. Começa encostando o algodão no seu olho. Então, olha, você vai fazer esse tipo de aplicação. Ó, você encosta e dá aquela leve puxadinha. Ó, você encosta e faz um pouquinho pro lado, ó. Ó. Mas o importante é você deixar o produto agir. Olha. E toda vez que você faz, você faz assim, ó. Dá aquela puxadinha de leve. Não faz aquele esfregaço todo. E, olha, só essa encostadinha de leve que eu dei foi o suficiente pra sair. Já a sombra, o delineador, a máscara, o primer que eu botei, o corretivo. Então, aqui tá cheio de produto, cheio. E eu não tô esfregando. Eu tô fazendo essa pressãozinha no olho. Ó. Ó. Eu já tirei praticamente o delineador. Tá? E esse delineador que eu usei não é a prova d'água. Mas a máscara é. E eu tô vendo que ela tá saindo, porque aqui embaixo tá ficando pretinho. Ó. A área de baixo, você pode dobrar o algodão e ir fazendo movimentos por etapas. Tá? Evita puxar. Evita fazer esse movimento. Sabe por quê? Porque a pele já está flácida. A minha, olha. Eu tenho, olha. Ela toda tá flácida. Então, o que que tem que fazer? Tem que evitar de ficar puxando essa pele, trazendo ela mais ainda pra fora. Pra fora do lugar dela. O restante do rosto, você pode limpar normal, com o seu lenço. Se você é uma mulher de 60, 70, 80, 90, 100. E você tem uma pele mais, mais flácida no restante do rosto. Você também tem que ter o cuidado de não arrastar tanto lenço. Não arrastar tanto algodão. Se você tiver dificuldade em retirada, borrifa um pouco de água, borrifa um pouco de água termal e depois vai removendo. Pronto, olha. Já tirei do outro olho também. Bom, você pode observar que apesar desse brilho, ele não é um produto tão oleoso. Um procedimento correto é você lavar esse rosto com um sabonete líquido próprio para o seu tipo de pele. O que tem que ficar no seu rosto por mais tempo são produtos que tratem o seu rosto. Então, é isso que eu queria mostrar pra você. Enquanto a gente se despede, eu vou tirando a minha maquiagem. Olha, então eu vou utilizar esse lenço aqui da Kiss New York. Já fiz resenha no canal. Vou deixar aqui em cima pra você dar uma olhada. Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui em cima pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora enquanto eu tô tirando a minha maquiagem do rosto. E clique no inscrever-se aqui embaixo. É o botão vermelho, tá? Um grande beijo de grilenzinho pra você e até a próxima. Tchau, tchau!